Bom dia, Eclesiastes 8, verso 1 faz uma pergunta, quem é como o sábio? Interessante que no livro de provérbios, Eclesiastes, há esse contraste entre o sábio e o insensato, o tolo. E essa pergunta nos faz refletir e pensar, você é um sábio ou você é um insensato, um tolo? Quem é como o sábio? Sábio é aquele que primeiramente depende de Deus, reconhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Sábio é aquele que escolheu viver para Deus e servir o próximo. Sábio é aquele que luta contra o orgulho, o egoísmo e as vaidades dessa vida. Sábio é aquele que caminha a cada dia, sabendo que no final ele vai chegar no portão do céu e receber a coroa da vida eterna. Sábio é aquele que submeteu a sua vida à sabedoria. A sabedoria é Jesus. Que o Espírito Santo derrame em seu coração a sabedoria. Seja um sábio, seja uma sábia. Ande com o Senhor aqui e um dia você andará com Ele imortalmente, para sempre e eternamente, para ser repetitivo. Um bom dia, um forte abraço.